Me diz uma coisa, meu amor. Digo, 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 digo tudo o que você quiser. É verdade mesmo aquilo que você disse ao faxineiro? Que mesmo que ele tivesse tanto dinheiro quanto eu, você não me trocaria por ele? Claro que é verdade. Eu não trocaria você nem por ele, nem por ninguém, ninguém, ninguém desse mundo, porque eu amo você. Você jura? Juro, eu só amo você na vida, só você. Ninguém mais guia coelhinho. Ah, não. E do mistério de ser a primeira, seu riso solto em minha séria brincadeira. Nem tanto tempo assim, nem tanto tempo assim. Os nossos sonhos tira a lua de mãos dadas. Ah, senhora Luiz Guilherme Ribeiro de Faria. Senhora Ribeiro de Faria. Tamar e tamar. Você ouviu o que eu te disse, Rebeca? Eu te amo! Não acha que agora é um pouco tarde, se sim? Homem é muito engraçado. Por que esperar tanto tempo para chegar a essa conclusão? Ah, bebê. De que adiantou eu ter conseguido tudo que eu sempre sonhei? Se eu não conseguir você. De que adiantou tudo isso? Quem é esta mulher? De que adiantou o problema? Não. Sinceramente, ela está fazendo por um tempo. E a polícia! Meu Deus, nós estamos perdidas. E eu estou com o frio, viu? Ah, frio? Eu... Olha, eu sarei, não, sarei, eu tô me sentindo melhor, tô mais leve, eu acho que tô melhor. Foi você, Tancinha, foi você que curou a minha claustrofobia. Eu não, viu, não me fiz nada, eu não me meto em fazer história, não, viu? Fez, fez, fez sim, você com, com, olha, eu, eu já sei o que é, eu queria tanto ficar assim com você, Tancinha, mais perto, sabe, que a minha cabeça resolveu curar rapidinho pra eu não perder essa oportunidade, é isso. Mestão. Olha, eu não sei porquê, mas eu te adoro, mulher. Ah, não me enche os pacovar, não, viu? Ai, que frio que eu me tô sentindo, meu amor de Deus. Se a gente ficasse assim um pouco mais perto, talvez a gente se esquentava, que tal? Não, mas não me vem perto de mim, não, viu? Não me vem perto de mim, não me cola, viu? Não me cola que eu grito. Mas, mais do que nós já gritamos aqui, hum? É. Tancinha, você não gosta nem um pouquinho de mim? Não. Não? Nadinha? Mas, veja bem, nem um pouquinho, pois eu te adoro, sabia? Se eu te beijar aqui agora, você grita? Grito, mas bem alto pra todo mundo ouvir. É. Então, grita. Grita. Eu vou dar um cheiro no teu cangote Vem, vem, vem E depois um beijo nessa boquinha Vem, vem Não existe no mundo paixão mais forte Vem, vem, vem Do que meu amor por essa coisinha Eu vou dar um cheiro no teu cangote Vem, vem E depois um beijo nessa boquinha Vem, vem, vem